Queima de rapinais Ah, faz-se melhor para onde subimos O outro bocado O outro bocado Até vermos o baixo Até lhe há partes assustadoramente assustadoras Não, por aquele lado do meu Ah, vamos ali em frente Vamos para a boa só um Estamos a chegar mesmo Mas aqui parece que vejo Um ruage que fodido na montanha Sim, olha para aí Merlet é leio, vejo-o Contra o leio, vejo-o como você me apanhará Eu não vou merlete Boa 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 Mas está a boa E aí, tem que fazer algo E aí, que mundo É que se vai passar para o outro lado E aí, a gente vai subir E aí, a gente vai subir E aí, vai E aí, vai E aí, já vi E aí, já vi Xê Xê Sustadora Xê, na hora da lula, que altura Ah, puta Xê-se Subimos quase 500 metros Xê Já está ali, ó Isto nós agora vamos ter com tornoar Para se passar para acabar Isto é... Uh A cena é deste lado É aqui atrás Pois, as árvores parece que acabam ali Outras cidades em cima, há certeza! Estamos quase no swim do Monte Ibaraste! Onde é que vais, onde é que vais? Vês, as árvores deve ficar com eles e as árvores que falam. Estão secas, não é? Isso é um bicho que entra neles. É que está tudo furado. Depois quando a coisa começa a furar os outros... Olha que gomala ali! Está bem não é? Já viste pai? Como é que eles comem, fica tudo o cunho de pedão! Tchau! 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 Tchau!